E os desafios do financiamento de longo prazo após a crise financeira de 2008 foram discutidos hoje em Brasília, por representantes de instituições internacionais e do governo federal. O programa de investimentos em logística foi destaque na discussão. A iniciativa prevê concessões à iniciativa privada, como no caso das rodovias, portos e aeroportos. A segunda fase do programa de investimentos em logística vai ampliar os investimentos em infraestrutura no país e deve ser lançada no dia 9 de junho. Com as concessões, o governo transfere para empresas a administração de um trecho de uma rodovia ou de um aeroporto, por exemplo. Esse bem vai ser explorado por um tempo e a empresa tem que fazer investimentos e melhorar os serviços. Para o secretário executivo do Ministério do Planejamento, os novos investimentos que vão ser anunciados em infraestrutura são o primeiro passo para a retomada do crescimento do país. O investimento, propriamente, já funciona como um drive da economia. Então, ao ser realizado, ele gera emprego, gera renda, gera atividade econômica e a gente sabe que o investimento tem um multiplicador atrelado a ele. Então, ele ativa a economia. Além disso, ele traz ganhos de redução de custo de transporte, principalmente, que aumenta melhor a competitividade dos produtos. Dessa maneira, torna a nossa economia mais competitiva internacionalmente. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, lembrou que o ajuste nas contas públicas que está sendo adotado pelo governo federal é fundamental para o interesse da iniciativa privada nas concessões. Sobre financiamento da infraestrutura, a gente tem falado com bastante frequência em relação a isso. Temos feito contato com diversas fontes eventuais desse financiamento, desenhado a questão da infraestrutura de uma maneira que facilite esse financiamento. Enfim, agora, a gente não vai ter financiamento de longo prazo, principalmente financiamento pelo mercado, se a gente não tiver equilíbrio fiscal. E a gente não vai ter equilíbrio fiscal se houver um descompasso entre a criação de despesas e a sustentação das receitas. E para discutir formas de financiar projetos de infraestrutura no Brasil, representantes do governo federal, de bancos de desenvolvimento e de fundos nacionais e internacionais se reuniram hoje aqui em Brasília. A ideia foi debater alternativas para acessar recursos necessários para essas obras. Uma das alternativas, segundo o governo federal, são os recursos do novo Banco de Desenvolvimento, instituição ligada aos BRICS, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, a criação do banco, que vai atuar inicialmente com capital de 100 bilhões de dólares para financiar projetos em economias emergentes. Representantes de instituições como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco de Desenvolvimento da América Latina também se colocaram como parceiros e destacaram a necessidade da maior participação de instituições privadas e também de parcerias público-privadas para o financiamento da infraestrutura no país. O presidente do BNDES também ressaltou a importância de melhorar a elaboração dos estudos e projetos básicos para as obras. Nós temos o Banco Mundial e o BID para a preparação de projetos, temos a nossa própria, fundo de projetos, temos uma participação na estruturadora brasileira de projetos, a EBP, e, além disso, o governo federal tem também, no âmbito do PAC, disponibilizado recursos para a preparação de projetos aos entes federativos. A primeira fase do programa de investimentos em logística contemplou diversas áreas da infraestrutura do país. Foram concedidos a iniciativa privada, os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Confins, em Minas Gerais. Os arrendamentos em áreas de portos e as autorizações para terminais de uso privado têm permitido a expansão e modernização da infraestrutura dos portos brasileiros. Nas ferrovias, estão previstos investimentos de quase R$ 100 bilhões em 11 mil quilômetros de linhas. Mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais foram concedidos à iniciativa privada e vão receber cerca de R$ 32 bilhões em investimentos. O BNDES prevê R$ 611 bilhões para financiar projetos de infraestrutura até 2018. O dinheiro será usado para rodovias, telecomunicações, portos e aeroportos. Dentro desse valor já estão os financiamentos para a nova fase do programa de investimentos em logística. Música Música Obrigado.